Fala gremistada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Gremista, onde trazemos as últimas informações sobre o Grêmio para vocês. Eu sou o Gremista X e estou aqui para te trazer todas as novidades do Imortal Tricolor. Mas antes de começarmos, já vai deixando teu like, ativando o sininho das notificações e se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhuma atualização do Imortal Tricolor. Há um interesse singular de um clube europeu em um titular do Grêmio. Estou me referindo ao Eupespor, campeão da Série B da Turquia, que demonstra interesse em Diego Costa. Evitarei mencionar o nome específico do clube, pois é bastante complexo pronunciar corretamente. O Eupespor, que ascenderá a elite do futebol turco na próxima temporada, expressou interesse em contar com Diego Costa. Segundo informações dos portais turcos, já houve contato e conversas com o centroavante do Grêmio. O convite teria partido de Arda Tura, o treinador desse clube, que anteriormente jogou no Atlético de Madrid, onde foi companheiro de Costa. O Grêmio, no entanto, afirma não estar ciente dessa situação e nega qualquer movimento para a saída de Costa no momento. Embora tenha sido contratado a pedido do próprio jogador, o contrato de Costa com o Grêmio é válido apenas até dezembro deste ano. Portanto, a partir de julho, ele poderá assinar pré-contratos para sair de graça no final do ano. Isso levanta a questão se Costa veio apenas para uma temporada no Grêmio. Com 35 anos de idade, logo a completar 36, Costa tem surpreendido positivamente com sua produtividade em campo. Sua dedicação, inteligência tática e entrega têm sido elogiadas. Embora não seja Soares, Costa é um centro-avante de qualidade. A preocupação reside no fato de que ele pode deixar o clube ao final do ano. No entanto, o Grêmio não tem a intenção de vendê-lo, e a movimentação do clube turco seria para a segunda metade do ano. O Grêmio está confiante de que manterá Costa até o final do ano e planeja discutir uma possível renovação de contrato mais próximo do final da temporada.